Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Imaculado Coração de Maria, neste dia em que celebramos a vossa memória, hoje, queremos pedir perdão por cada um dos agravos dos pecados das blasfêmias cometidas contra vós. Hoje, em nome de Jesus e pelos méritos do Imaculado Coração de Maria, nós queremos fazer o nosso desagravo aos pecados que nós, a nossa família e toda a humanidade já cometeu e comete contra o Imaculado Coração. Queremos hoje pedir perdão por todas as vezes que nós blasfemamos contra a Imaculada Conceição, por todas as vezes que nós duvidamos da concepção virginal de Maria, por todas as vezes que nós nos deixamos levar por falsas doutrinas, por heresias, que duvidam da maneira como Maria foi concebida. Hoje também, nós pedimos perdão pelas vezes que nós questionamos, pelas vezes que nós duvidamos, pelas vezes que nós colocamos em xeque a virgindade de Maria. Queremos pedir, ó Imaculado Coração de Maria, perdão a vós por todas as vezes que nós suspeitamos, todos duvidamos ou mesmo já chegamos a afirmar que Maria teve outros filhos, que Maria não era virgem, que depois que Jesus nasceu, Maria não se manteve virgem, pelo contrário, ela manteve relação com José, ela teve outros filhos e ao fazer isso, nós ofendemos gravemente o Imaculado Coração da Virgem Maria. Queremos pedir perdão por todas as vezes que nós ouvimos pessoas questionando, duvidando ou mesmo criticando a afirmação de que Maria é Mãe de Deus. Queremos pedir perdão pelas vezes que nós permitimos que as nossas crianças pudessem ser inflamadas, pudessem ser contagiadas pela dúvida a respeito de Maria. Crianças que diante dos seus coleguinhas, diante da família, começavam a fazer perguntas que talvez foram até ensinadas para essas crianças contrárias à Mãe de Deus. Hoje, em nome de Jesus, nós pedimos perdão ao Imaculado Coração de Maria, por não termos evangelizado as nossas crianças o suficiente para que elas possam acreditar sem duvidar do Imaculado Coração. Também nós pedimos perdão pelas vezes que nós nos deixamos influenciar pelas críticas que se fazem à Maria através das Sagradas Escrituras, pelas vezes que nós demos ouvido e até acreditamos em doutrinas ou falsas doutrinas de pessoas que buscavam na Bíblia uma maneira de discredenciar Maria como Mãe de Jesus, como Nossa Mãe. Hoje nós pedimos perdão por todas as blasfêmias, por todo o desrespeito, pedimos perdão por todas as ofensas, pedimos perdão por toda a descrença, pedimos perdão até mesmo porque dentro de muitas igrejas católicas, Maria tem perdido o espaço. Muitas igrejas católicas já não falam de Maria, já não têm imagens de Nossa Senhora. Queremos pedir perdão pelas vezes que nós mesmos sentimos vergonha, não tivemos coragem de assumir a nossa fé mariana diante dos irmãos e irmãs. Hoje, Pai, nós suplicamos o perdão, nós suplicamos a misericórdia por todos os agravos cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Que o Senhor nos perdoe e que Maria também nos perdoe e nos faça homens e mulheres devotos do Seu Imaculado Coração. que desça sobre cada um de nós. A bênção desse Deus Todo-Poderoso, hoje, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. A bênção desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.